Música Você sabe o que é um elo fusível? Não? O elo fusível é essa peça que parece um pedaço de fio com botão de calça na ponta. Está presente no nosso dia a dia, mas não percebemos. Ela fica nos transformadores da rede elétrica. É fundamental para evitar sobrecargas e problemas na rede. A qualquer sinal de anormalidade, ela rompe e o transformador desliga. Há mais de 30 anos, esta empresa no interior de São Paulo é líder de vendas de elo fusível. O conhecimento na fabricação do produto permitiu o desenvolvimento de outros itens. Hoje nós temos o elo fusível, que é realmente o nosso produto principal. A corduália, que veio desse segmento do próprio elo fusível. E por último, conectores, que é o produto que nós estamos lançando agora em 2017. Para atender cerca de 75% do mercado de elo fusível, o empresário investe em testes e certificações. Nosso produto, que inicialmente nós começamos com o elo fusível, que é um produto para distribuição de rede de energia elétrica, aonde quem usa esse produto são as companhias distribuidoras, tipo Eletropaulo, CPF-L, Copel no Paraná, Semig em Minas. Você precisa homologar esse produto para que comprove a qualidade do mesmo. Uma vez que todo ele vem de uma norma técnica, tanto nacional como internacional, nós temos que atender esta norma técnica para depois fornecer esse produto às companhias. Todo investimento em qualidade e certificação para atender o exigente mercado nacional de elo fusível permitiu ao empresário exportar para outros países. Como as normas brasileiras e as normas internacionais são praticamente interligadas, uma puxa a outra, isso nos facilitou bastante sair para esse mercado externo. Como no Brasil nós começamos, tem que trabalhar com uma qualidade muito elevada, isso nos ajudou muito a sair para o mercado externo. E também é muito importante ter um bom processo de produção, onde você consegue ter um produto muito mais competitivo. E nisso nos ajudou muito a pegar novos mercados. Por exemplo, agora nós temos uma filial nos Estados Unidos para atender o mercado americano. Nós vendemos bastante para a América Latina, alguns países da América Central, muitos da América do Sul. Nós temos bastante contato, bastante negócio na Ásia, alguns países como Filipinas, países muito distantes, Filipinas, Taiwan, Indonésia. Nós temos também negócio na África. Então, essa interligação entre as normas nos ajudou bastante buscar esse mercado internacional. Mas se não tivesse um bom processo de produção interno, onde o próprio Brasil nos ajudou muito nisso, a gente não teria um produto competitivo, um preço competitivo nesse mercado. Para produzir até 30 mil elos difusíveis por dia, a empresa conta com 98 funcionários. E para garantir a qualidade e melhor eficiência no sistema de produção, o empresário adotou uma gestão diferente. Aqui, os próprios funcionários se reúnem e decidem o que precisa ser feito para alcançar as metas. Os funcionários também contam com academia, duas pausas para café, ginástica laboral, sala para reunião com internet, café e apoio da empresa em qualquer tomada de decisão. A companhia, ela nasceu do modo tradicional de gestão. Quer dizer, sempre com seu chefe, seu gerente e assim por diante. Com o decorrer do tempo, nós chegamos à conclusão de que este intermediário poderia parar. Então, nós fizemos o quê? Nós começamos a dar autonomia aos próprios setores ou células como queira, certo? Eles mesmos têm o direito de se autogerenciar, eles contratam, eles demitem e eles também, toda a programação é feita por eles mesmos. Isso é feito de que forma? Semanalmente, troca-se a pessoa responsável pela programação daquela semana. Então, faz-se o giro. Se for 15 semanas ou 16, a pessoa volta na 17 e continua. Isso ajuda muito no que sentido. Me ajuda essa semana, que semana que vem eu também vou te ajudar. E, ao mesmo tempo, para a própria empresa, você tirando o gerente, você não tem rixa. Enfim, a produção foi melhor. E, ao mesmo tempo, para a própria empresa,